Fala galera, beleza? Tom Veiga na área, designer e artista de surf e arte, vou estar batendo um papo rapidinho com vocês aqui. Em 2007 e 2008 eu comecei a me envolver com a cultura de surf, vendo revistas, vendo os campeonatos, os sites, naquela época muito DVD de surf. E comecei a absorver aquilo como eu morava em Curitiba na época, longe da praia. A minha forma de me aproximar daquela cultura foi pegando um papel, um lápis e começando a desenhar onda. Queria abrir as revistas naquelas ondas legais, começava a desenhar e dali nasceu o meu trabalho. Comecei a desenhar uma série de pôsteres das praias que eu mais gostava e coloquei na internet e aí meu trabalho começou a acontecer. Bom, tem vários artistas que eu me inspiro, que são como influências pra mim. Dois em destaque, que é o Jay Alders e o Eric Abel, ambos da Califórnia. Eles têm um estilo único de interpretar ondas e eu sempre tive essa admiração por eles e até, inclusive, hoje nós somos amigos, já fizemos alguns eventos juntos aí. Minha ligação com o surf, cara, hoje é através da arte. Recentemente, alguns meses atrás, eu tava morando em Garopaba, vivi lá por seis anos, voltei agora pra Curitiba. Toda vez que eu tô fazendo uma arte, eu me sinto que tô surfando. Então eu me sinto dentro daquela onda. Então eu não surfo na praia, mas surfo na arte. E isso influencia na arte porque, cara, a vontade de estar na praia sempre é grande. Sempre quando tem essa vontade, eu paro pra desenhar uma praia. As minhas artes, quando eu tô criando ela, eu me imagino nela. Eu imagino eu estando naquela praia naquele momento. Então a sensação que eu quero sentir é como eu coloco as cores, né? Eu coloco o cenário. Então, estando longe da praia, a criatividade aumenta pra desenhar outras praias, né? Acho que foi em 2010 ou 2011. Foi quando eu fiz um troféu, uma arte do troféu, da etapa do Super Surf Costão do Santinho. Onde eu pude ter a alegria de entregar um quadro meu. Campeão naquela etapa foi o Bernardo Pigmeu. Um pouquinho antes disso, eu tinha feito uma arte do cartaz mundial do evento Surfing Day, da Surf Rider. E foi bem legal pro meu trabalho também, porque isso deu uma grande projeção. Isso foi em 2009, o cartaz do Surfing Day. Bom, a sensação de ser convidado pra ser o artista do Onda do Bem foi a maior possível. Uma satisfação, uma honra, tá participando do evento como esse, né? Que tem um objetivo tão nobre, pessoas tão legais. E quando eu recebi o convite, já falei, ó, tô dentro, né? Topo, deixa comigo. E essa arte é minha. A arte que eu elaborei pra esse evento foi uma arte das que são as mais clássicas minhas, né? Duas ondas vindo em série, com bastante curva, né? Bastante cor. Eu tenho várias formas de interpretar as ondas, né? Mas essa é a mais clássica, essa é uma das primeiras que nasceu. Fiz deixar essa minha essência, essa marca da essência do meu trabalho nesse evento. Uma série de Onda do Bem vindo no horizonte, que vai ser bem o que o evento vai ser na realidade, né? A arte é a mesma do evento, né? Ela tem esse mesmo aspecto, esse mesmo visual e essa mesma vibe, né? Da onda em série vindo, o movimento do mar, do oceano, né? Misturado com a cor, transmite também a alegria, a nossa brasilidade, né? Coloquei bastante nesse trabalho um pouco da nossa brasilidade, porque foi um evento nosso, né? E o meu objetivo é que cada pessoa que tiver a alegria de ter essa prancha, né? Que ela possa colocar na sua parede, que além de uma prancha, é uma obra de arte, né? Uma parceria muito legal que eu fiz com o Avelino Bastos, que eu sou fã. Então é a obra de arte dele, junto com a minha obra de arte, se tornou essa prancha pro evento Onda do Bem. Dos artistas que estão começando, persistência, fé, trabalha bastante. Tem que entender que é muito mais portas fechadas do que abertas, então a persistência é muito importante. Ter muita fé, trabalhar bastante, bater nas portas, mesmo recebendo um não. E uma hora as portas vão começar a se abrir, beleza? Deus abençoe, tamo junto, é nóis! Deus abençoe, tamo junto, é nóis!